A Espanha respira um pouco quando os liberais, amigos de Goya, chegam ao poder por um curto período. Nesse momento, Goya realiza a série Os Caprichos, que anunciam e inauguram o romantismo com sua poderosa subjetividade e fantasia. Esse desenho, originalmente planejado como capa da série, posteriormente se transforma na divisória entre as duas grandes seções de Os Caprichos. A primeira metade são gravuras mais realistas e satíricas, criticando o comportamento social da sociedade espanhola do final do século XVIII, especialmente a nobreza e o clero. Na segunda parte, apresentando figuras fantásticas e delirantes, Goya continua manifestando e expressando a sua visão crítica da sociedade, mas mergulhando ainda mais fundo nos universos ligados à bruxaria, ao sonho e à fantasia. Esse autorretrato se torna, então, a capa dessa série. Goya, senhor de si, com 53 anos, quando a publicação é anunciada, no retrato expressa sua tristeza e sua decepção, seu olhar crítico para a sociedade que o envolve. Tecnicamente, é um trabalho de grandes realizações, porque Goya explora as técnicas da gravura, somando ao traço do desenho os meios tons que as técnicas gráficas lhe possibilitam. Então, essa série vai exibir uma grande riqueza técnica. É um artista de posse, não somente de sua consciência, de sua concepção do mundo, mas dos recursos técnicos que ele possui, que ele tem, para expressar essa visão de mundo. No anúncio do jornal, Goya vai escrever Persuadido o autor de que a censura, os erros e vícios humanos podem ser também um objeto da pintura, escolheu como assuntos para sua obra, entre as extravagâncias e desacertos comuns a toda a sociedade e entre os embustes vulgares autorizados pelo costume, ignorância ou interesse, aqueles que acreditou mais capazes de apresentar a matéria para o ridículo e exercitar ao mesmo tempo a fantasia do artista. Então, aí está seu programa. Crítica dos desacertos, das vulgaridades, dos embustes, dos enganos da sociedade. Iniciamos, então, um breve resumo dessas 80 gravuras dessa série de importância enorme na história da arte da cultura. Todas as gravuras trazem uma pequena frase, uma expressão crítica. Que sacrifício? Justamente a jovem entregue para um velho, monstruoso, porém rico, com a família lamentando atrás e a menina tristemente sendo entregue. Todos caerão é uma crítica surrealista aos homens que são atraídos pelas meninas-mulheres belas e, em seguida, empalados como se fossem frangos pelas mulheres e las celestinas, essas figuras de velhas que participam dessas transações amorosas. Qual a descanhonam? É devorando essa mulher indefesa, juízes que parecem bestas, feras, sendo devorada por eles. Sabrá massa e discípulo? É uma crítica à educação. Todos são burros. Ninguém se salva. Nem os pintores. Goia retrata um artista como se fosse apenas um macaco de imitação, pintando um burro enfeitado com uma peruca, uma sátira à sua própria condição. Aqui a crítica à vaidade. Hasta la muerte. Até a morte. A velha é provavelmente uma nobre, ainda se enfeitando no espelho, enquanto os criados e pessoas ridicularizam a situação. Chama atenção para as sombras, efeito dessas técnicas gráficas já citadas. E aqui, então, essa gravura que se transforma em divisória entre esses dois momentos da série e que apresenta justamente essa crítica e essa crise da razão que o romantismo vai expressar. Então, esse homem que está preso em si mesmo, absorvido, completamente saturado por seu próprio sofrimento, é o sonho da razão. Quando a razão já não tem capacidade de resolver e de sustentar a consciência, então aflora todo esse mundo do inconsciente. Inclusive, a coruja, à esquerda, apresenta para o artista seus próprios materiais de trabalho, seus lápises, suas tintas, seus pincéis, e a própria loucura que estimula o artista a trabalhar. E aí temos a doqueza de Alba transformada em bruxa. O desenho à esquerda, apenas o traço da linha e a técnica da gravura, transformando esse horizonte e essa visão a partir do céu, transformada em planos, com uma síntese gráfica muito realizada. Chama atenção para a modernidade dessa cena, com essa mulher voando, apoiada nas três velhas, numa altura considerável. Linda maestra, a bruxaria, a jovem carregada pela bruxa mais velha e seu avô. Sopla! Não deixa de ser humorístico, esse homem que usa a criança como se fosse um fole para manter o fogo aceso de alguma cerimônia sinistra. Duande de Citos, além da bruxaria, essa série contém figuras bizarras de duendes e monges em diferentes situações, que talvez tenham alguma intenção humorística, mas não deixa de ser um humor negro e sinistro. Se repulem, se rejeitam, se cuidam, aí estão monstros e duendes, numa cena completamente bizarra. Noai, quem nos desate é uma crítica à situação dos casamentos que naquele momento eram completamente arranjados e obrigatórios. As mulheres se casavam com 12, 13 anos. Goya vai vivenciar esse drama na sua própria vida quando se junta com uma mulher casada e que acompanha ele até a velhice e é perseguido por isso. Ele precisa se retirar de Madri porque ele está com essa mulher casada e isso era algo completamente proibido, sujeito a penalidades. Então, essa gravura, esse tema será repetido mais à frente de um modo ainda mais violento, mostrando essa humanidade do artista porque o artista não está ligado apenas em questões intelectuais ou teóricas, ele está falando da própria vida. Então, o drama de um casal que é impedido de se separar e levar uma vida decente por conta disso é retratado com essa crueza onde essa coruja representando o sofrimento, coruja de óculos, de algum modo oprime e massacra esses pobres seres humanos. Terminamos, então, essa síntese da série Los Caprichos e aqui está o artista precisando trabalhar. Então, retrata nobres, decora igrejas, continua no contexto da igreja e da monarquia trabalhando, enriquecendo com seus dourados, seus brilhos, sua luz, esse universo que permanece conservador, autoritário, dominante na Espanha. O rei e a rainha novamente chamam atenção sempre para as sombras e para certa bizarrice nessa figura do rei. Os rostos não são idealizados, são retratados com a vulgaridade da personalidade dos monarcas. Atrás do rei essa paisagem e essa árvore que parece um tufão, um ciclone. Um grande cardeal de família real, o cardeal Luiz Maria de Borboni e Villabriga, os grandes príncipes da igreja, rodeados de sombra e escuridão. E o famoso retrato da família de Carlos IV, onde Góia ainda se coloca ao fundo, à esquerda. E desse retrato é sempre destacado a vulgaridade novamente das feições desses monarcas. Então, temos o brilho das roupas e das condecorações, mas é sempre mencionado essa vulgaridade que o retrato e os rostos revelariam. Porém, é também destacado nesse quadro a importância que se dá à infância. Essa criança com a roupa vermelha como se fosse uma chama de esperança e se menciona também o casal, o belo casal à direita com a criança. Então, há uma valorização da questão familiar. Apesar de sempre se mencionar a vulgaridade da expressão dos monarcas, há um aspecto positivo, afetivo nessas crianças que são abraçadas, que estão presentes no quadro. Chama atenção à esquerda um irmão que abraça o outro. Então, nem tudo assombra nesse retrato da família de Carlos IV. Há também humanidade, luz e vida. Famosa, famosíssima, marra vestida, comenta-se que seria amante do primeiro-ministro, do Manuel de Godoy e, por um sistema de molas, disse que no escritório dele, ao apertar um botão, a marra vestida se transformava na marra desnuda, completamente proibido por ser uma nudez sem tema mitológico ou religioso. É uma mulher moderna, é uma mulher contemporânea, é uma mulher qualquer. Então, esse tipo de nu naquele momento era algo inconcebível, faz parte dessa modernidade do Goia, essa transformação de uma cena erótica numa simples cena erótica, sem um pretexto religioso, mítico, mitológico, é amante do primeiro-ministro. E aqui o retrato de um amigo, Frei Juan Fernandes de Rojas, chama atenção novamente, já falamos sobre isso, como a relação afetiva de Goia com seus retratados determina a técnica e o modo como ele faz a pintura. então chama atenção para o olhar inteligente e a qualidade realista e direta desse retrato. A roupa negra simplificada de modo gráfico é um recurso que os impressionistas vão utilizar séculos depois. Então, novamente, aqui é a modernidade de um retrato de alguém com quem Goia tem uma relação afetiva, alguém que ele aprecia, que ele admira e isso está presente no retrato. E as grandes damas que Goia vai retratar talvez sejam suas pinturas mais felizes, onde a beleza dessas mulheres é realçada pelas cores dos tecidos, os brilhos, os mantos. E aí está, então, Dona Francisca Savassi Garcia e aqui o magnífico retrato de Dona Isabel de Borsell onde o dourado bronze dos cabelos e dos olhos é realçado pela roupa, pela transparência, pela elegância, pelo sorriso. Porém, mesmo ao pintar no gênero de naturezas mortas, tema frequentemente decorativo, alegre, feito para enfeitar salas, Goia é terrível e está no período já do início das guerras peninsulares, então o seu trabalho mesmo no gênero de natureza morta será um tanto sinistro como esse pelo morto ou esse bodegão que é uma natureza morta com costelas e cabeça de cordeiro sinistro demais é um tipo de quadro que acredito ninguém vai querer ter pendurado na parede é o artista exercitando o seu olhar sua técnica sua alma ao retratar aquilo que está chegando a guerra terminamos esta parte então sobre os caprichos que expressa essa angústia de Goia diante das contradições da sociedade que permanece apegada a dogmas e restrições e que está prestes a ser invadida pelo exército francês tornando ainda mais dramática essa realidade então terminamos com o Colosso uma obra de autoria discutida talvez seja de um aluno mas que está completamente conectada com o modo e o universo de Goia então talvez seja uma metáfora dessa guerra que se aproxima e que faz o povo correr apavorado e Goia com poucas pinceladas retrata esses homens caindo do cavalo mulheres correndo e todo o desespero o desespero do cavalo e o desespero dos